Não há como negar, ele é quem dá o ar, e por isso você... Neste programão, estamos falando um pouco sobre o Espírito Santo, antes e depois do Pentecostes. E é fenomenal, a gente vê a atuação do Espírito Santo, desde o início, com grandes homens que Deus levanta e coloca sobre eles o Espírito dele, vem o Pentecostes e agora nós somos o tempo. E é bem colocado isso, Deus fala, eu vou destruir, eu vou conseguir três dias, ninguém entende nada do que ele está falando, e nós nos tornaríamos o tempo do próprio Espírito Santo, ele está dentro de nós. E é interessante que a Bíblia fala, eu falei aqui no último versículo, se confessar isso com a sua boca, que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus ressuscitou dos mortos, você receberá o Espírito Santo. De verdade, e no Espírito entender tudo isso, você receberá o Espírito Santo. E ele, segundo a própria Bíblia, aqui agora estou em 1 Coríntios 7, tem uma lista de sete ou nove maneiras que o Espírito Santo se manifesta, como a gente fala na Amazônia, quando ele está dentro do caboclo. Ele entra no caboclo, caboclo, eu não estou falando isso de coisa não. Lá já é caboclo, caboclo do mato, é caboclo, do caboclo, né? Cai o caboclo, ô meu amigo. E ele entra na vida do camarada e ele vai se manifestar de nove maneiras. Deixa eu falar algumas aqui, ó. Mas, ó, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para que for útil, porque o Espírito Santo é dado a palavra, ó, porque a um, pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo Espírito, a fé, e a outro, pelo Espírito, dom de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, dom de discernir o Espírito, e a outra, a variedade de línguas, línguas estranhas, e a outra, a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo, o Espírito que opera em todas essas coisas. A gente tem uma listinha de manifestações. Mas a minha pergunta é, é necessária uma manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, para que a gente tenha, esse cara está cheio do Espírito Santo? Porque, assim, para pentecostal, e eu já, olha que eu já evolui muito, mas, para mim, é o seguinte, se eu sou assembleiano, só aceitou quando fala em língua, porque a gente fala aquilo, aceitar o Espírito Santo com manifestação de língua. Então, a gente tende no pentecostalismo o seguinte, se você é um pentecostal de verdade, aceitou Jesus quando fala em língua, e não falou, não está, não. Bota aí mesmo, e começa a orar de novo. Não foi batizado, não foi batizado, não foi batizado, não foi batizado. São coisas interessantes, mas a minha questão é a seguinte, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, necessariamente, ela vai ter um desses dons aqui? Não. Então, calma aí, então o Espírito Santo não está se manifestando na vida dele? Não veja essa forma. Pode, ele está cheia do Espírito Santo e não manifestar isso aqui? Olha só, uma coisa é do Espírito Santo, uma coisa é dons espirituais, outra coisa é a pessoa que está cheia de Espírito. Uma pessoa que tem... Não, estou falando de manifestações de Espírito. Tem gente que, olha só... Não, 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 não é só falar em língua, vamos lá. O discernimento do Espírito... O cara que está cheio de Espírito Santo, ele não tem... Eu creio que ele não tem Espírito Santo, ele manifesta... Uma dessas, pelo menos. Uma dessas, e, havendo necessidade, até todas estas. Jesus. Havendo necessidade, o Espírito Santo pode agir... Eu não vejo o Espírito Santo, na vida de uma pessoa, sem manifestar, pelo menos um desses. E também, acredito que, havendo necessidade, até manifesta tudo isso. Mas olha só, irmão, olha só... Olha que interessante, calma aí. A gente já viu de um pastor batista até todos. Até a gente está falando aqui das línguas. Eita Deus, maravilha, Jesus. Olha, eu acho que nós estamos trocando de papéis aqui. É, eu estou trocando, está vendo o batista. É um batista renovado e um batista tradicional. Eu sou um assembleano, estou aqui de fora, aqui. Eu sou um assembleano, só um assembleano. Só aqui. É um assembleano tradicional, um batista renovado. Pode, eu estou cheio do Espírito Santo. Ele está dentro de mim. Eu não manifesto a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. Mas tem pessoas... Fé! Nós temos que ter um programa aqui... Como é que não tem um fé sem um... Ah, André, presta atenção. Então, nós teríamos que ter um programa aqui só para falar de dons espirituais. Não, tudo bem, mas... Mas sabe, mas sabe, pastor? Não, mas o que eu falo é o seguinte. Quando eu venho na Bíblia aqui, por exemplo, a gente entende dons... As pessoas entendem os dons como... É, eu estou falando da Bíblia. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. O outro, pelo mesmo Espírito, a fé. O que eu estou falando é o seguinte. Uma manifestação do Espírito Santo na nossa vida é a fé. Se o cara não tem fé, meu irmão não tem Espírito Santo mesmo. Mas isso... É, presta atenção. O que é a fé? Não é o Chico de... Eu tenho fé. Mas isso é um dom especial. Não, exato. Isso é um dom especial. A fé, ela é inerente a todo aquele que crê no Senhor. Perfeito. Isso é inerente. Já está bom então, já está manifestando. Isso aí é um dom espiritual. É de fé de alguma coisa espetacular que acontece. Entendi. Ou dom de maravilha, dom de ciência. É uma manifestação espiritual. Diferente. É uma manifestação que acontece em circunstâncias. Não, não no dia a dia. Perfeito, perfeito. Não, mas é uma coisa que é colocada. Específica e não no dia a dia. Não, mas sabe por que eu digo isso? Em algum momento eu vou se manifestar, mas não é que o cara vai estar manifestando sempre. Por exemplo, eu já tive situação de entrar, discernimento do Espírito. De Deus colocar uma coisa no meu coração de André, esse não é um bom local, não é uma boa atmosfera, não fico com essas pessoas. E eu saio. Em outros momentos, talvez, que eu possa ter visto um ambiente pior do que aquele, eu não senti a mesma coisa. Então eu entendo o seguinte, não é sempre que eu tenho isso. São muito anos. Há dentro necessidade, pode ser... Mas quem tem o dom, quem tem o dom, o dom espiritual, ele está com o dom. O dom pode sair? Pode. Mas a pessoa, ela tem o dom. Eita, Deus. Não é mal. Hoje eu vou te usar. Amanhã não. Hoje eu vou te usar, amanhã não vou te usar. Não é isso. Deus te usa porque você tem o dom. Porque o Espírito entrou com um dom especial sobre a sua vida. Agora, vamos separar as coisas, para o pessoal aqui não ficar confuso. Todo crente que aceitou Jesus, tem uma vida de santidade, ele tem o Espírito Santo na vida dele. Bom, não vamos misturar as coisas. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Ter o dom espiritual é outra coisa. Não vamos confundir. Porque a gente está dizendo que, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que manifestar um dom espiritual. Não. O senhor concorda com o senhor? Não, eu sou... Nessamente tem que manifestar? Não, assim, a gente começa aquela coisa de tratar até o irmão Batista tradicional como se fosse alguém que não tivesse manifestação de dons espirituais. O que é um equívoco. Eles têm manifestação de dons espirituais. Eles têm manifestação da fé, da ciência, da sabedoria, discernimento. Então, eu estou entendendo o que o pastor Pedro falou ali. É, 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 porque nós... Tem alguma pessoa que pode estar em casa falando, poxa, eu não tive nenhum desse, eu não tenho o Espírito Santo, a pessoa se culpa. Não é isso, tá, gente? Exatamente. Não queremos chegar a isso. Tem gente que ter resposta, eu não tenho um dom nenhum, mas tem o Espírito Santo. Porque nós falamos assim, a pessoa aceitou Jesus Cristo como salvador, ela foi imbuída de uma fé, ela recebeu o Espírito Santo sobre a vida dela. Só que nós, pentecostais, cremos que existe o revestimento dos espirituais, que são os dons espirituais. Aí vem o batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que o que evidencia o batismo com o Espírito Santo é o sinal de falar em línguas. O que evidencia é isso. Só que não é só isso, só que isso já caiu por terra. É uma controvérsia, é uma controvérsia legal. O que caracteriza o batismo com o Espírito Santo, muitas vezes, o que é que a igreja, a igreja primitiva mudou a atitude? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quando eles, a partir dos apóstolos, do cenáculo, do pentecoste, a igreja ficou corajosa porque o Espírito Santo imbuiu eles aquilo. Então, eu acho o seguinte, a pessoa ser batizada no Espírito Santo, não é só falar em línguas. Eu tenho membros na minha igreja que pouco falam em línguas, eu quase não falo em línguas. Mas são pessoas que manifestam o Espírito Santo. São pessoas que têm uma atitude da ação do Espírito Santo na vida dela. E eu vejo um monte aí falando em línguas estranhas que, infelizmente, não têm ação do Espírito Santo na vida dela. Então, assim, nós não podemos pegar nossos irmãos da Batista e falar assim, não, eles receberam o Espírito Santo, mas eles não têm dons espirituais. Tem sim. Talvez eles não crem nos nobres dons. Se não tiver, se não tiver, se não tiver, se não tiver. Porque eles não crem. Mas tem uma coisa nessa. Deixa eu dizer para os dias de hoje que isso é muito debatido em programas de TV, por pastores, em público, e eu acho isso fantástico. Claro que é difícil, às vezes, você achar uma conexão direta bíblica para dar esse argumento, mas eu creio no que é dito. Por exemplo, ele falou o seguinte, a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, prioritariamente, é mudar o caráter dela. Porque ele falou assim, tem muita gente que tem dons que falem líquido, e o cara é um mau caráter. Porém, biblicamente, a gente não vê a ação do Espírito Santo necessariamente falar para mudar o caráter. Está entendendo? Tem, tem, tem. Eu quero colocar isso para as pessoas, porque assim, a ação espiritual do Espírito Santo é mudar necessariamente o caráter do cara. Vamos colocar a Bíblia deles, então? Por exemplo, o dom do Espírito Santo, a manifestação do dom do Espírito Santo, é Deus trabalhando através de nós. Mas tem um fruto do Espírito, que é Deus trabalhando em nós. Muito bem colocado. E aí é caráter. Exatamente. Tudo bem. E aí é santificação. É o de dentro para fora. Aí é o de dentro para fora. E o fato de vocês estão falando... É difícil a gente entender. Deus usa mau caráter para a mão. A Zé, bem colocado para a gente ouvir isso. Claro que usa. Usa. Olha, tinha que ser um pastor Pedro para falar isso, porque isso foi muito bem colocado por ele. Tinha que ser um pastor Pedro. Olha só, pastor Pedro, pastor Pedro, tem dois minutinhos. A pessoa, olha só, as pessoas confundem pessoas que expulsam o demônio, que faz sinais, que faz dons, sinais e maravilhas, como uma pessoa que está em santidade. Tem cara que está em adutério, na prostituição, que está expulsando o demônio. Porque em Mateus 7, diz assim, no teu nome expulsamos o demônio. No teu nome curamos, no teu nome procuramos, fizemos maravilhas e Jesus vos dirá abertamente. Não afastar de mim, vós que praticar iniquidade, porque eu não busco isso. Então, meu povo, para com esse negócio que ainda é usando a pessoa, porque ela faz sinais. O que manda é o fruto do Espírito. É o caráter do fruto do Espírito. Dons espirituais não quer dizer nada. Dons espirituais não quer dizer nada. O que manda é o fruto do Espírito. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, é a mudança de caráter. Então, só que de novo, as pessoas, rapaz, aquele irmão é muito santo, porque ele passa o palito ao cair um monte de pessoas endemoniadas. Aleluia! Só que está... Então, não é isso. Então, é ação de dentro para fora. Pastor Silas e pastor Pedro, eu quero agradecer por terem corroborado com a minha palavra inicial. Foi muito... Acho que agora a gente está jogando aí um... Entendeu agora o porquê que eu falei dos dois... Dos dois espirituais... Não, a gente está aqui para... Não, mas tem muito crente aí assistindo. Muito bem colocado o pastor Silas também. O pastor Pedro colocou bem também. O que é o Espírito Santo na vida do caráter, do caráter cristão que ele trabalha, que todo crente, todo aquele que entrega a sua vida para Jesus e deixa o Espírito Santo na vida dele, ele vai trabalhar o seu caráter. O dom espiritual é um algo à parte que não tem nada a ver com o Espírito Santo que habita em nós. É algo que vem... Aí ele vem 100% do tempo, não. Se manifesta hoje, pode se manifestar amanhã. E vai se manifestar na tua vida. Mas é só... Chegamos ao final, está subindo as letrinhas, só muito crente está olhando para a gente. Então, André, antes do pentecoste ali, até depois... Enfim, Jesus já tinha... Não tinha pentecoste, não tinha corinho de fogo, não tinha retenté, não tinha não, crente. Mas o cenáculo tremeu. É verdade. O cenáculo tremeu. Senhoras, obrigado. Olha, que programa maravilhoso, foi muito bom, aprendi muito. Obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Atenas em geral. Obrigado, André. Muito obrigado, professor, Diência. Deus te abençoe e até o próximo Atenados. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais. Mais, mais, mais de Deus pra mim.